Fala galera! Beleza? Ó galera, hoje vou fazer a revisão dessa máquina É a 3R1 da Soul Só que ela já tá com alguns upgrades Rodas Mavic de carbono É a 3R1 da Soul A situação Caraca Muito tempo sem mexer aqui Então ela quase não sai Entendeu? Certo trabalho Olha isso Caraca Já tava com medo Ficou de carbono Tá ússeo Não pode torcer Reforçando pra cima Isso aqui tem que estar sempre sendo retirado Limpo E passar uma graxazinha galera De proteção, uma graxa light Pra não deixar colar Se deixar colar Aí o bicho pega Perder o quadro Perder o Do canote aí Facilmente E o trabalho Ó galera Tirei a fita do guidão Tá cheio Tá cheio desses pontinhos Tá cheio desses pontinhos Aqui mesmo Aqui mesmo tá cheio de ponto de crosta Esse é o suor Suor da gente Vai descendo aí Ele penetra na fita E passa o guidão Como é salgado O salito Vai corroendo aí Não é bom ter cuidado nessa parte Certo Já vai Já tá Praticamente Pronta Lavada Siliconada Já Espora de baixo Limpa Bem Vocadinha Espora aqui embaixo Pedivela também Siliconada Já Grafo De carbono As rodas Limpinhas Agora Elen Faz um cara de papelão Liza e corta Ó Certo Aí agora é só Pronta Pronta pra ser colocada No lugar Só que O cassete A corrente tá muito sujo Eu deixei ali de moio No desenbraxante E daqui a pouco Eu coloco no lugar Tchau 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 Esse reguladorzinho Esse reguladorzinho aqui Bem diferente Ele tem uma trava Aqui você coloca um pedaço de conduíte Ó Pequenininho Aqui ele trava Pra não deixar Tá Tá se movimentando Tá se movimentando aqui Você tem como Regular Coloca pra dentro E aqui Ele tem uma trava Pra você deixar A distanciamento menor O distanciamento menor Certo Você vai fazer aqui Ó Ele trava E empurra pra trás Certo Se você Deixar ele aberto aqui Ele deixa assim Quando você empurra aqui Ele meio que Dá uma Esticada no cabo Né E aqui tem Ainda o reguladorzinho De rosca E aí você pode Ó Fazer um ajuste fino Né Já que esses freios Não permite estar fazendo Tanto isso Né Como você pode ver A espora Desse quadro Ele é embaixo aqui Ó É embaixo do quadro Certo Aí aqui Já tem A vaguinha também Esse furinho Que vocês estão vendo aqui Ó Esse furinho aqui ó Ele já dá O espaço Pra passar o cabo Pra o câmbio Nesse mesmo A estrutura aí É bem interessante O que que eu tô fazendo aqui Né Colocando os cabos no lugar Pra poder Logo após Eu poder fazer A colocação da fita Né Já siliconei O guidão Ele tava cheio de crosta Por sorte É Retirou a tempo Porque se deixar mais tempo Ele vai corroendo Né E deixando a estrutura do guidão fraca Podendo ter o risco De quebrar aí facilmente Então A gente agora vai fazer É Já siliconei Vou refazer As Colocações dos cabos Conduítes E logo após Colocar a fita novamente Eu vou dizer uma coisa Porque O cara sem a ferramenta Faz Meu amigo Mas a diferença de tempo É absurda Mesmo com a ferramenta Pra colocar esses cabos E sair aqui embaixo Né Ó São três Deu um trabalho danado Porque aí Eles tem metal por dentro E o imã Agarra No metal Aí fica enganchando Né Fica agarrado aí Um no outro E dá trabalho pra sair O primeiro é bom demais Do segundo pra frente Ele já começa já Você perdeu o cabo Porque ele agarra Ali nas Conduítes E Fica segurando Mas Consegue passar Se for sem a ferramenta Você passa o dia todinho Só pra botar esses cabos no lugar É trabalho Mas bora lá Já foi feito É o importante Agora é só colocar no lugar regular Pau na máquina Bora ver se conserta Acho que agora melhorou um pouco né Era bem aqui ó Nossa Já deu uma boa melhorada Acredito que seja Câmara de ar prensado aqui embaixo A gente desvaziou o pneu Ajeita E tá aí Prontinho Galera, essa é a Maika A Maika aqui Já terminei Já terminei Vou falar dos detalhes pra ela Dela Pra vocês Mas olha o peso da bike Um avião hein 9 kg Sempre tem uma margem de erro nessas balanças Peso muito bom né A bike E ainda tem como reduzir peso aí Colocando 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 A mesa ali Um vidão integrado Alguma coisa do tipo Ainda reduz Ainda reduz peso Ainda não é mais aí Tem como reduzir mais peso Fantástico Selinho também tem como reduzir peso Pra quem é muito fissurado em peso Mas pra mim aí Tá um avião Muito mais do que Bão A fita coloquei a mesma tá Não troquei de fita Embora ela Era pra chegar até aqui Mas É Divido a colocação mais correta Ela ficou um pouco mais curta Mas não atrapalha Nem interfere em nada Estei Esporas Tá O Câmbio dianteiro Câmbio traseiro Cassete Ih Não percebi o cassete Mas Tava um pouquinho sujo Deu um trabalho pra limpar Corrente Também Mais Pé de vela 105 Mas tá aí a máquina Né Modelo aero Da Soul Cyprus Bicicleta nacional B Ou 3R1 Né Que é o modelo da bike Show de bola As rodas De carbono Né Modelo Cosmic Da Da Mavic Show de bola galera Baixo de alumínio Né 9kg Aí Ainda Se colocar um quadrozinho de carbono Pronto Ela vai pra 7 Hehehe Ou menos Show de bola hein Tá pronta Eu vou só esperando o cliente vir buscar Então é isso galera Encerrar hoje de um ângulo diferente Hehehe A máquina tá aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixa aí de deixar a sua opinião e a sugestão nos comentários Se ainda não é inscrito e se achar por bem Gostou dos conteúdos Se inscreve aí no canal E deixa aquele joinha Beleza Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau